E o Corinthians é campeão com gol do Guerreiro e eu entrevistei o Guerreiro e ele fala que o Corinthians que não quis renovar com ele. Não, eu explico pra você. Porque eu falei pra ele você se arrepende, Guerreiro, de ter falado que no Brasil você só joga no Corinthians? Ele falou, não, não me arrependo, porque eu queria renovar os caras que não quiseram renovar. Pô, tá gravado. Tá gravado isso, presidente. Mas não é porque ele disse que é que é verdade. Agora eu vou dizer a verdade. Quando o Pato chegou, o Guerreiro ficou bicudo. Ficou com ciúmes? Ficou. Teve ciúmes do Guerreiro com o Pato? O Guerreiro queria ganhar, ele não se conformava de ele ser o artilheiro e o Pato ganhar mais que ele. É mesmo? Aí nós dissemos pra ele, Guerreiro, se cada jogador que nós contratarmos o contrato for superior ao seu, nós estamos perdidos aqui. O seu contrato daqui a um ano vence. Daqui a um ano nós atualizamos como você merece. e vai ser maior que o do Pato. Espera a sua vez. Ele não teve paciência. Não, ele deu uma de vingativo. Chegou na renovação do contrato dele, o presidente era o Roberto. E já tinha saído. Sabe o que ele pediu? O salário ficou acertado. Ele pediu 7 milhões de dólares de luva cash. O que é isso? O que é isso? Ele pediu 7 milhões de luva cash. O Roberto chegou 5 milhões de luva... Foi no máximo, no limite. 5 milhões de dólares parcelado. Ele não quis. Não quis? Não quis. Existe 5 milhões de dólares parcelado para o guerreiro. Fora o salário que era o homem. E o fato dele ter feito o gol do Mundial dava a ele esse status de chegar na mesa. Devemos reconhecer. Só que você tem um contrato. Ah, veio sei quem. Ah, então nós vamos agora atualizar o contrato de todo mundo. Não há clube que... Que aguente. Que aguente. Explicamos para ele. Ele tinha uma relação muito bem até comigo. A gente tinha uma relação muito boa. Ele era querido, ele era respeitado, ele é super bem tratado. Ele caiu no canto do Flamengo. E parece que ele ganhou menos no Flamengo do que ele ia ganhar pela proposta nossa. Foi isso que aconteceu. E aí fica aquela coisa também de ciumeira. Ciumeira. Jogador tem muito ciume um do outro. É difícil administrar ego? Não, depende a cabeça de cada um. Você entende? Mas é difícil administrar eguinho, ciumeira? Muito pouco isso. É que você é um cara que chega junto, né? Não, a gente tem que ser... Preto e branco. O jogador ele quer olhar nos seus olhos e sentir seriedade, lealdade, cumplicidade. Se ele sentir isso em você, ele vai com você até o fim. Você nunca chega na frente de um jogador e fale uma mentira para ele ou fumaça vende para ele. Ele sempre vai confiar em você. E outra coisa, nunca pare na frente de um jogador para falar brincadeira, besteira. O jogador não quer saber isso. O jogador é profissional. Seriedade. Ele é mais profissional do que vocês pensam. Então, não jogue conversa fora com o jogador. Quando cheguei perto de um jogador, eu sempre dei um recado que tinha que ser dado para ele. Você entendeu? Na seriedade. Na seriedade. mas eles sabiam que comigo eles podiam contar até o talo. Se você matar alguém, você vem aqui e fala para mim que você vai ter cobertura nossa. Você tem direito de se defender, você tem direito de se defender. Você fala. Não minta, não fala. Ou seja, o pior besteiro que você fez, você fala. Uau.